Na tarde desta quarta-feira, 22 de dezembro, o prefeito Vítal Costa promoveu a entrega de mais uma casa de alvenaria na comunidade de Carnaúba, zona rural de Araruna. O casal contemplado é o senhor Francisco Sabino da Silva Ticão e a senhora Gabriela, os quais moravam há vários anos em casa de Taipa. E agora, vem o sonho realizado da casa própria. Fico muito agradecida, muito feliz por ter recebido a casa, pelo prefeito Vítal ter fazido e com a ajuda de todos, graças a Deus foi feito. Fico muito feliz, por mim e por Francisco. O prefeito esteve acompanhado do vereador Luiz Martiliano, do secretário de infraestrutura doutor Pedro Liberato, do engenheiro fiscal doutor Glaucio, do empresário Jael Soneri, representante da PB Construções e diversos moradores da comunidade. E dizer que é uma alegria muito grande a gente poder fazer a entrega desse imóvel, desta casa, a Francisco e a nossa querida Gabriela. A gente lembra quando estivemos aqui as condições da casa como era anterior, e nós, através dos nossos técnicos, da nossa secretaria de ação social, da secretaria de saúde, já que a finalidade do convênio é exatamente nós acabarmos com as casas de Taipa, e aqui era uma casa de Taipa. O objeto do convênio é exatamente isso, é o combate à doença de Chagas, e hoje nós estamos entregando uma casa em alvenaria, com sala, com aqui nosso terraço, quarto, banheiro. O banheiro, inclusive, a contrapartida da prefeitura, foi azulejar o banheiro, colocar cerâmica, do mesmo jeito as portas nos quartos, a casa com a calçada toda ao redor, com a cisterna, com caixa d'água na parte superior da casa, inclusive com a bomba, que liga exatamente para que vocês possam abastecer da cisterna para a caixa d'água, ter água no chuveiro, ter água na cozinha, e ter água na área de serviço. Então, tenho a certeza que aquela dúvida que vocês tinham, no sentido de dizer, meu Deus, será que vai ser entregue? Será que é verdade, vocês e Ararune e a comunidade se acostumou tanto, em épocas de promessas, né? E nós estamos vindo aqui agora, né? Não é campanha, não é nada, mas sim, como deve ser, de forma natural, todo dia a dia, de se melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, independente de tempo político, né? As pessoas eram acostumadas aqui, as ações da prefeitura, elas só eram constantes, vereador Luiz, quando era na época de eleição. Mas a gente está mostrando que não precisa disso. Nós ainda temos cinco a fazer, com a possibilidade ainda, em razão da sobra do recurso do procedimento de citatório, que a gente possa fazer outras. Nós temos cinco dentro desse contrato, uma empresa que teve a construção. E a gente vê, de que o que a gente diz, a gente faz. A gente cumpre o que a gente diz. E aqui a gente entrega essa sua casa, esse seu imóvel, use da melhor forma possível, sele por esse patrimônio, que é dinheiro público de vocês, mas que a gente tinha o compromisso de vir aqui para entregar à comunidade, e principalmente, claro, na comunidade, principalmente a vocês. Que Deus abençoe vocês, e que está aqui entregue, da forma como está aqui no papel. E que em breve, estaremos voltando para entregar os outros, e tomar um café aqui depois, né? Pode bem. Tomar um café, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e a nossa querida Ana.